As empresas, de modo geral, se preocupam com a saúde dos seus funcionários. Oferecem planos de saúde, planos odontológicos, seguro de vida e até parceria com academias. Mas e quem cuida da saúde financeira desses colaboradores? Foi pensando nisso que a Genial Investimentos criou mais um benefício para o seu colaborador, o Genial Educa. O programa é dividido em três partes, planejamento financeiro, finanças pessoais e cenário econômico. Tudo explicado de forma simples e didática pelos nossos especialistas, que farão todo o treinamento online ou presencial. E sabe o que é melhor? Sem custo para você. Ficou interessado? Então clique no link e preencha o cadastro. Afinal, um colaborador com as finanças em dia é muito mais feliz e muito mais produtivo. Olá, estamos em volta aqui com a Conversa com Zé Márcio. Temos de novo conosco Marilene Ramos, que é diretora de Relações Institucionais de Sustentabilidade da empresa Águas do Brasil. Vamos tratar novamente de um assunto que tratamos com a Marilene cerca de dois ou três meses atrás, que é a questão do marco regulatório do saneamento. Só que lá, três meses atrás, a gente estava preocupado com a possível mudança nesse marco regulatório, vindo de um projeto de lei ou de decretos do governo federal, que, afinal de contas, aconteceu. Então, o presidente Lula fez um decreto mudando o marco regulatório que foi aprovado em 2020. E nós vamos aqui agora tratar de quais foram essas mudanças e quais serão os efeitos possíveis dessas mudanças. Mas o Congresso já fez um decreto legalizativo anulando, pelo menos, parte dessas mudanças feitas pelo presidente da República. É lá naquela conversa, quer dizer, eu me lembro das conclusões que a Marilene deixou aqui conosco. E se eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, Marilene, por favor. Bom, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui novamente, por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui, certo? Conosco outra vez. Mas lá naquele, um pequeno resumo, se eu estiver errado, você, por favor, me corrija. Quer dizer, a ideia toda é que o marco regulatório que foi aprovado em 2020 forçava as prefeituras a fazer licitações para a provisão de serviços de água e esgoto nas suas respectivas cidades. Essas licitações precisavam ser feitas com empresas privadas e empresas públicas, está certo? E dava um prazo para essas licitações, o que forçava com que as prefeituras tinham que fazer as licitações. As mudanças estavam sendo discutidas, eram no sentido de deixar livre as prefeituras para licitar se quisessem ou não, está certo? Manter as empresas estatais de saneamento como provedoras desses serviços, independentemente de licitação, está certo? De maneira que o prazo para a universalização poderia não ser cumprido. O resumo está correto? Como é que isso mudou? Como é que a gente vê esse processo a partir de agora? Quer dizer, o que a gente deve esperar? Boa tarde, Márcio. Realmente, é um prazer estar aqui de novo com você, tendo a oportunidade de falar sobre esse tema que se tornou tão importante e hoje tem ocupado as manchetes até dos jornais e suscitado muito interesse, não só da sociedade como um todo, que a gente não é admissível viver num país que, em pleno século XXI, ainda tem mais de 30 milhões de pessoas que não têm acesso à água, não tem uma água caindo na sua torneira todos os dias, e outros 100 milhões de pessoas cujo esgoto, produzido diariamente, vai parar dentro do rio, vai parar no córrego, vai parar na praia, na lagoa, e aí a gente tem esse quadro de poluição generalizado que a gente encontra aí, Baía de Guanabara, o rio Tietê, qualquer corpo hídrico que você ande pelo Brasil, você vai encontrar esses problemas de poluição. Então, para mim, que sou uma profissional que já vivo há décadas trabalhando nesse tema, ver o setor de saneamento ganhar essa relevância, e entre os setores de infraestrutura também, hoje vocês que acompanham aí os investimentos e tudo, hoje é o setor de saneamento, que era assim o patinho feio da infraestrutura, hoje se tornou um belo cisne, atraindo aí muitos investidores. Mas o seu resumo, de uma forma geral, está correto, de fato, o marco de saneamento, ele impôs diversas condições que empurram as prefeituras e também os estados a fazerem licitações para estabelecer contratos de concessão, e não mais contratos de programa, como é o tipo de contrato dominante no setor de saneamento, ainda é o tipo de contrato dominante, que é o contrato sem licitação, firmado entre as prefeituras e as companhias estaduais. Então, o marco, ele estabeleceu que os contratos de programa vigentes são respeitados, há contratos de programa que ainda vão vigir por 30 anos, e eles têm que ser respeitados. ou, mas tem outros que vão acabar, já acabaram, estão acabando nos próximos anos. A exigência foi que esses contratos fossem adequados para que as metas de universalização de água e de esgoto em 2033, eles teriam que ser aditivados, os contratos de programa teriam que ser aditivados. E aí, o que aconteceu, de fato, como nós falamos naquela nossa última conversa, os nossos piores temores se concretizaram. O governo tomou um caminho de preservar as companhias estaduais e publicou dois decretos, agora foi dia 4 de abril, se não me engano, estabelecendo novos prazos para regularização de contratos, que eram precários, e, principalmente, ele fez um ponto em que ele reconheceu ou permitiu que uma ideia que surgiu lá no Estado da Paraíba, que é, em estrutura, onde você tiver um bloco, onde exista a participação do Estado como poder concedente, nesses blocos, a companhia estadual, ela pode ser a prestadora do serviço como sendo uma prestação direta. Então, aí, não é nem contrato de programa, não tem contrato de concessão, é um contrato de prestação direta, também sem licitação. Então, esse foi um ponto extremamente polêmico, e que pode perpetuar uma situação de prestação dos serviços de forma ineficiente, sem calcular com o prestador, nessas companhias estaduais, sem capacidade para atender, fazer os investimentos, para nós atingirmos a universalização em 2033, ou, em casos excepcionais, até 2040, que o marketing de saneamento permite essa flexibilização. mas, nitidamente, este movimento, e isso que veio aí nesses dois decretos, é uma tentativa de, você imagina o seguinte, nós, esses governos estaduais, tem as suas companhias estaduais, e a cada dia, elas acabam perdendo valor, porque os contratos de programa têm menos um dia de vigência. Então, cada dia, como elas têm menos um dia de vigência, elas acabam perdendo valor, caso elas não consigam conquistar novos contratos, entrar em competição, e conquistar novos contratos, ou que elas venham a ser privatizadas. Então, este é o, eu diria assim, é a principal polêmica. Os decretos não trouxeram só pontos negativos, trouxeram pontos positivos também, mas, este, eu diria assim, que é o ponto mais, de maior divergência. Mas, você está dizendo que trouxeram pontos positivos, quais foram os pontos positivos também, que os decretos trouxeram? Os dois pontos, os pontos positivos, que eu já posso citar, eu diria assim, o marco do saneamento, houve assim, ele foi com uma certa sede ao pote, um excesso de otimismo, e estabeleceu prazos muito curtos, prazos muito curtos, para regularizações que demandam mais tempo, demandam tempo, demandam programas específicos, demandam que o próprio governo federal trabalhe junto com os governos estaduais e as prefeituras, pra regularizar. Então, por exemplo, estava estabelecido que, quem não tivesse um regulador autárquico, até o dia 31 de março, agora, de 2023, não poderia mais acessar recursos federais. Então, isso significa não acessar, não contratar financiamento com o BNDES, com a Caixa. Da mesma forma, quem não tivesse planos de saneamento vigentes, já aprovados, também, havia essa vedação. Então, o decreto, ele postergou esses prazos, até dezembro de 2024. Então, temos aí um prazo maior em que os prestadores, e aí, tanto públicos quanto privados, eles podem continuar acessando os recursos, enquanto o governo e as próprias prefeituras e os governos estaduais se organizam para atender esses dois pontos. Um segundo ponto que traz aí a possibilidade de mais investimentos privados é que, no marco do saneamento, as PPPs, as parcerias público-privadas, elas só podiam ser feitas para até 25% do contrato de programa que as companhias estaduais têm com a prefeitura, com as prefeituras. Então, esse, o marco, ele liberou esse limite, e isso faz com que, bom, existe muitos projetos, muitos investimentos sendo feitos, como foi agora, por exemplo, lá no Ceará, a Cagesse fez uma grande licitação para fazer coleta e tratamento de esgotos em todos os municípios operados lá pela Cagesse, que é a companhia cearense, de saneamento. Então, por exemplo, ali, você vai, uma empresa privada, que, no caso, lá foi a Egeia, ela vai ser, ela vai implantar todo esse sistema, mas o contrato é nesse regime de parceria público-privada, como uma subcontratada da Cagesse. então, agora, agora, tirando esse limite de 25%, deixando que o contrato possa ser inteiramente até subconcedido, através do PPP, pode-se ter, atrair mais investimentos privados. Eu tenho uma certa crítica a esse modelo das PPPs, porque eu acho que ele engute uma certa ineficiência, mas, ok, acho que tem pontos positivos nisso. Eu me lembro que, na outra conversa, você mencionou o fato de que essa questão de liberar o limite de PPP poderia gerar uma situação na qual a empresa privada construiria o sistema e a empresa pública iria operar o sistema de forma mais ineficiente, o que tornaria, certamente, seria pior do ponto de vista da eficiência do que você ter tudo privado, não é? Acho que esse é um ponto importante. Exatamente, exatamente. Agora, Marilene, quer dizer, o que exatamente o decreto legislativo mudou em relação ao decreto do executivo e se não for aprovado no Senado volta a valer o decreto do executivo ou como é que funciona isso? O Zé, o PDL, que é o decreto legislativo, que foi até aprovado em ritmo de urgência lá na Câmara, no Senado já está passando por um processo mais, digamos, formal de passar pelas conexões e tal, e a gente ainda não tem uma segurança do que vai acontecer. Mas o que o decreto legislativo fez, ele preservou esses pontos positivos, por exemplo, essas instituições de prazo para esses temas como regulação e planos de saneamento, ele preservou essa questão de afastar esse limite dos 25% para PPPs, caminhando aí para os 100%, mas ele derrubou a parte do decreto que permitia que as companhias estaduais fossem, sejam como, trabalhem como prestadoras, com prestação direta, né, dos serviços em regiões metropolitanas, micro-regiões e micro-regiões estabelecidas, né, em lei, em que o Estado, ele participa, ele é como, ele partilha o poder concedente com os municípios, ele também derrubou a possibilidade de que contratos irregulares, né, então, o caso, por exemplo, em que uma companhia estadual, ela presta serviço no município sem contrato, né, então, o prazo para fazer essa regularização já tinha sido vencido lá atrás, e aí, o decreto do governo estava restabelecendo esse prazo, o PDL derrubou essa possibilidade, né, que esses contratos são mais de mil municípios com essa situação de contratos irregulares, e também ela, ele derrubou uma questão também que é muito importante, né, que não basta a companhia dizer, olha, eu tenho aqui, eu vou cumprir a meta do marco de universalização em 2033, existe todo um rito estabelecido pela lei e pelos decretos que regulamentaram de comprovação da capacidade econômica financeira para que isso aconteça, porque senão fica aquela coisa, quando chegar lá em 2033, a companhia diz assim, ah, não deu, não deu e continua dona do contrato, né, então, o decreto presidencial, ele flexibilizava essa comprovação e o decreto legislativo, ele de novo está derrubando isso, então, esses são os principais pontos, né, então, agora, vamos ver agora como o Senado vai estabelecer, vai reagir e se vai manter o que foi aprovado na Câmara dos Deputados ou se vai mexer em algum ponto, porque é normal, né, tem aí certas negociações e aí vamos ver o que vai acontecer. Agora, em paralelo, existem duas ações no Supremo, são ADPFs, né, uma do Partido Novo, outra do Partido Liberal, que também questionam os decretos lá de 4 de abril, né, e também tem essa discussão, mas a gente está vendo que o Supremo está deixando, aguardando que o Congresso se posicione, né, para, então, dar andamento a esses PDLs. Agora, Andamento a essas ações. A essas ações. Agora, Marilena, deixa eu fazer a pergunta, o Senado, se o Senado, suponha que o Senado não aprove o PDL, aí volta o decreto do Executivo, ou seja, é muito importante que o Senado aprove o CDL, o projeto legislativo. É muito importante, muito importante, senão volta a valer. Outra possibilidade é o governo fazer um entendimento nessas negociações políticas e ele próprio tomar a iniciativa de alterar esses decretos evitando essa votação lá no Senado. Isso também aí está no radar. Não sabemos ainda qual vai ser o caminho que vai ser tomado. Muito bom. Realmente, é muito importante que esse assunto esteja na manchete dos jornais, isso nunca aconteceu. Eu sempre dizia que o prefeito não estava preocupado com essa coisa de esgoto porque eles ficam debaixo da terra e ninguém vê. Agora está aí exposto, acho que é superimportante, mostra uma evolução importante desse processo. Agora, deixa eu... Vou fazer um comentário que eu acho até impressionante. Para mim, foi como se o governo atravessou a rua e foi pisar na casca de banana lá do outro lado. Porque esse tema do saneamento, da participação privada, do questionamento desses contratos de programa, sem licitação, as companhias estaduais sentadas em cima desses contratos, sem investir, o prefeito não tem nem força, nem poder para ir lá questionar isso. Quando ia para a justiça, quando tentava fazer a concessão, a companhia estadual vai para a justiça e o processo se arrasta por décadas e décadas discutindo a justiça e a concessão não acontece. A gente vê, por exemplo, aqui, falando do nosso estado do Rio de Janeiro, o caso de Teresópolis, eu acho que até citei isso talvez na conversa passada, que o Conheço Teresópolis desde a década de 90 tentando fazer a concessão lá e, enfim, é impossibilitado por N recursos na justiça e tal. Enfim, então, o marco do saneamento veio dar um rumo para isso e aí o governo vem aí tentar restabelecer, restabelecer essa possibilidade dessa prestação direta pelas companhias estaduais e tal e por um assunto que o desgaste, que, obviamente, essas corporações, elas tiveram muita resistência e muitas vezes, e até politicamente, às vezes, é muito difícil, existe toda uma, às vezes, o prefeito não gosta de ter que ser colocado assim, ah, não, você está privatizando a água, o que é um totalmente falso, está se concedendo o serviço de água e de esgoto como se concede o serviço de energia, o serviço de telefonia e tal, que permitiu aí a universalização da energia. Mas, enfim, então, todo esse, digamos assim, um certo desgaste que havia para se aprovar qualquer coisa foi feito no ano passado, tinha que ajustar alguns pontos, como eu citei, esses pontos positivos, mas tentar restabelecer a força, a possibilidade das companhias estaduais prestarem o serviço e não terem, flexibilizar essa comprovação da capacidade econômica, colocando em risco a universalização, realmente é algo para não se entender por que isso. e aí você pensar que o Brasil, se você pega aí os últimos, até 2020, 21, nos últimos 10 anos vinha investindo aí coisa de 12 bilhões por ano em saneamento e aí recursos públicos, privados, recursos de financiamento principalmente. E aí você vê, nós temos um desafio que investir 900 bilhões nos próximos 10 anos. Se eu fizer aqui a minha continha de padeiro, significa investir aí 90 bilhões em média por ano. Ou seja, eu tenho que pegar esse valor investido e multiplicar por nove. não há como fazer isso com os atores que estão aí, ou você, basicamente, como eu disse, até 2020, 75% da população brasileira estava sendo atendida ou não atendida pelas companhias estaduais, 20% pelas prefeituras e 5%, 7% pelas companhias privadas. Ou seja, se você não muda esses atores, isso, a possibilidade de multiplicar os investimentos é absolutamente indícola. E a gente teve aí, nesses últimos dois anos, leilões que atraíram 60 bilhões de compromissos de investimento, onde só os leilões nos últimos dois anos, 60 bilhões, onde a maior parte desses recursos vão ser investidos nos próximos dez anos, são 30 bilhões em outorna pagas aí aos estados e municípios, e hoje saltamos de 5%, 6% para 25% da população com algum nível de atendimento pelas companhias estaduais. Então, aquilo que levou 20 anos para sair do zero e chegar a 5%, 30 anos sair do zero e chegar em 5%, em dois anos a gente saiu de 5% para 25%, então, realmente, dá para entender você ficar preso aí nessa agenda negativa, mexer num tema, num arco legal, que é super jovem, tem pouquíssimo tempo, que já vem mostrando resultado. E é super bem sucedido. Isso é bem sucedido. Super bem sucedido. hoje, deixa eu ver se eu entendi, lá em 2020, 5% do serviço era prestado por empresa privada, hoje, já 25% é prestado por empresas privadas. Tem aí a porção, que esse caldo considera a porção, que está em vias da assinatura do contrato, mas o leilão já aconteceu. Mas... Deixa eu te fazer uma pergunta. eu posso estar enganado, é uma sensação de leigo que lê jornal, está certo? No começo do processo, a partir de 2020, você teve um grande número de... Um movimento forte de privatizações e leilões de privatização de serviços, etc. A minha impressão é que esse afã que aconteceu nos primeiros dois anos deu uma arrefecida nesse ano. É verdade? Isso tem a ver com a disputa em relação ao marco regulatório? Ou eu estou totalmente enganado? O afã continua e existe um movimento, continua o movimento para aumentar investimento no setor? Você tem razão, Zé, pelo seguinte, lembre-se o ano passado foi ano eleitoral e principalmente o ano de eleição de governadores, né? E aí, o que acontece? Eu experimentei isso quando eu estava no BNDES, lá em 2016, quando nós começamos os convênios com os governos estaduais para fazer as modelagens, para fazer as concessões, rapidamente nós tínhamos 17 estados com convênio conosco, né? Isso era 2016, início de 2017. Quando foi chegando final de 2017, início de 2018, ano de eleição de governadores, os convênios foram sendo cancelados, os governadores foram desistindo. Por quê? Porque é um tema polêmico, é um tema que, em geral, os governadores não querem enfrentar em ano eleitoral. então, já é natural isso, né? Obviamente que a perspectiva de uma mudança de governo, mudança de posicionamento, todo mundo botou aí um pé no freio. Então, já no fim do ano passado, eu dizia que este ano de 2023 ia ser um ano de poucos projetos. Porém, nós temos conversado lá com toda a equipe do BNDES, liderada lá pelo diretor Nelson Barbosa, uma equipe técnica que já vem lá do BNDES experimentada, e existe, sim, um pipeline, mesmo com a edição dos decretos, vou até repetir o que disse o diretor Nelson Barbosa, nenhum governador ligou lá para dizer assim, ó, saiu esse decreto, eu quero mudar, eu vou voltar atrás, né? Então, a gente tem pela frente aí. A Sabesp, o governador Tarcísio, já contrataram o IFC, não vai ser o BNDES que vai modelar, mas eles estão colocando que vem para o mercado, né? O governador Zema, semana retrasada lá em Nova York, voltou no evento para investidores, voltou a afirmar que a Copasa vai caminhar, inclusive o BNDES retomou os estudos sobre a Copasa. Em paralelo, está havendo a modelagem daquela Copanor, que é uma companhia também que foi separada da Copasa e que pega ali o Vale do Jequitinhonha, aquela região lá do noroeste, do nordeste de Minas, que é uma região muito pobre, né? E que deve ser privatizada. Tem o Estado de Sergipe, né? O BNDES está modelando, que é seguir ali o mesmo passo do Estado de Alagoas, que fez a concessão de quase a totalidade lá dos municípios. O Estado do Pará entrou também nesse pipeline. Temos aí uma perspectiva que está a meia ação de sair, mas não sai, que é o DEMAI lá de Porto Alegre, que é uma concessão lá municipal, que seria municipal, e temos aí o Governador Valadares, Teresópolis, que voltaram, que estão aí com editais publicados, envias de publicação. Temos um fato aí para saudar, porque o que a gente pede, quem está no setor, nos concessionários privados, dizem, olha, o que nós queremos é ter a oportunidade de competir, igualdade de condições para competir. E aí a gente teve o caso esta semana, na segunda-feira, da Prefeitura de Olímpia, em São Paulo, que colocou o edital, estava com o edital na rua, e o leilão foi vencido pela Sabesp, que está pagando coisa de 150 milhões de outorga por essa, para assumir essa concessão, e disputou ali, pau a pau, com as concessionárias privadas. É um sinal. Um excelente sinal, Guilherme, está dizendo que está se tornando competitiva. Exatamente. Este é o... E, obviamente, é o dia que ela vai ganhar, que essas companhias estaduais entrem nos leilões e ganhem novos contratos, aquele problema que eu falei, que é delas perderem valor a cada dia, elas repõem o estoque delas e vão, aí sim, só ganhar valor. Agora, tem uma curiosidade, não sei se você quer falar sobre isso, se não quiser, não precisa te falar, quer dizer, mas que é o que está na imprensa aí, que tem uma disputa na Bahia, em Salvador, quer dizer, que o... A CM Neto gostaria de privatizar a concessão em Salvador, enquanto que o governador do Estado, que é do PT, quer que fique com a companhia estadual. Existe esse conflito e esse conflito afetou, de alguma forma, a discussão sobre os decretos e etc? Existe, existe. O que houve lá, houve uma aprovação de uma lei criando a região metropolitana de Salvador e, com isso, você teria uma governança para o saneamento onde haveria um compartilhamento do poder concedente entre os municípios e o próprio município de Salvador e o governo do Estado. E a Prefeitura de Salvador entrou na Justiça contra essa lei, conseguiu suspender a vigência dessa lei e, com isso, o plano de fazer essa, manter a Embasa, regularizar lá o contrato, porque a Embasa presta o serviço em Salvador, mas ela não tem o contrato de programa vigente. Então, isso é um dos motivos para esse decreto nessa tentativa de tornar a companhia estadual como prestadora, prestação, prestação própria, prestação direta, desculpe, do serviço. Então, também tem a situação da Paraíba, que também fez o mesmo lá com a KGS, e, enfim, então, realmente, essas situações locais estão afetando o processo. Muito bom, Marilene, ótima conversa novamente, um prazer enorme ter você aqui conosco de novo, deixou muito claro tudo esse processo aí, e, quem sabe, a gente faz outra no futuro quando essa coisa se resolver definitivamente. Então, muito obrigado pela sua presença, foi muito bom, realmente. Muito obrigado. Obrigada a vocês, Zé, pela oportunidade, e eu queria só comentar que está vindo aí para o mercado uma série de possibilidades de investimento, você tem aí agora, por exemplo, a Iguá acabou de fazer aí um lançamento de debêntures, um valor expressivo, um bilhão de reais, as outras concessionárias, como a Rio Mais Saneamento, o concessionário da Águas do Brasil, também vai vir aí já nos próximos meses aí para o mercado, a Águas do Rio, assim como a BRK lá em Alagoas também fez esse lançamento, então, aí vai apresentar muitas oportunidades aí de investimento aí no setor de saneamento, e é uma questão assim, que eu acho que é muito importante a gente mostrar, Zé, que o investimento no saneamento, ele atende a tudo que hoje os investidores internacionais querem, que é o investimento com impacto social e com impacto ambiental, né, então, eu acho que isso é muito bom a gente ver que, eu sou otimista, eu acho que apesar desses atropelos aí de decreto, decreto legislativo, tudo isso, como disse lá a equipe do BNDES, né, tem pipeline, vão vir projetos para o mercado, então, investir em saneamento tem que entrar aí no horizonte, aí nos cenários aí de todos os investidores, de todos aí que nos ouvem. É, o nosso banco de investimento aqui tem trabalhado muito nessa área aí dos projetos de privatização das empresas aí de saneamento, quer dizer, a gente participou da EMAI, vai participar da EMAI, vai participar, participamos lá da Corsã no Rio Grande do Sul, tá certo? Então, realmente para nós é muito importante. Muito obrigado, Marilene, prazer enorme ter você aqui novamente. Obrigada. Você sabe o que é o FGC? O Fundo Garantidor de Créditos? Não? Bom, a gente explica isso pra você no Genial Responde desta semana. É super rapidinho. Espero você por lá. E aí 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 E aí